Perfumes que tem cheiro de ser caro. Oi, meus amores, sejam muito bem-vindos de volta ao meu canal. Se você ainda não me conhece, muito prazer, meu nome é Milena e aqui falamos de perfumes para todos. E essa foi uma sugestão de uma inscrita linda que tá sempre comentando aí nos meus vídeos. Um beijo pra você, minha linda. E muito obrigada por sempre estar presente aí nos meus vídeos, dar sempre sugestões maravilhosas. E eu achei ótimo porque aí já fica esse vídeo de sugestão pra fim de ano também, pra você que quer manifestar riqueza na sua vida, abundância no ano de 2025, né? Então já fica no vídeo que tem algumas sugestões aí pro final de ano, o Réveillon, o Natal. E esse é como se fosse aquele vídeo que as pessoas falam de cheiro de rica. Vocês não vão me ver usando esse termo aqui no canal porque eu acho que ele pode ser um pouco preconceituoso, um pouco pejorativo, mas eu acho que uma substituição, digamos, pra isso seria realmente aqueles perfumes com cheiro de perfume caro, né? Aquele perfume que passa aquela qualidade, você sente e parece que você pagou bilhões nele. São perfumes mais elegantes, sofisticados, chique mesmo, sabe? Isso é uma coisa muito subjetiva, mas eu separei alguns perfumes aqui que eu acho que passam essa vibe. E tem perfumes que tem cheiro de caro, que realmente são muito caros, mas tem perfumes que são mais acessíveis, que ainda assim passam essa sensação de que você tá pagando muito por eles. Eu vou começar por um que eu até citei esses dias nos Usados da Semana, que eu usei ele pra academia e me elogiaram tanto, gente. E é a primeira vez que eu recebi esse tipo de comentário, né? Uma pessoa me perguntou qual que era o perfume que eu tava usando, e eu falei que era um perfume da Natura, e a pessoa ficou chocada. Como assim? Um perfume nacional? Parece cheiro de importado. E quando a pessoa se refere a isso, quer dizer que, né, parecia que era um cheiro muito mais caro do que um perfume nacional. Infelizmente ele já foi descontinuado, tá? Mas eu não poderia deixar de citar esse perfume e essa história que me marcou demais. Estou falando do Ecos Flor do Luar, da Natura. Ai, eu queria tanto que esse cheirinho voltasse pro catálogo, gente. Ele é um cheiro delicioso, aquele cheirinho de nasce cheirosa mesmo. Muito sofisticado, ele tem um lado pra mim amendoado. Um lado floral, levemente adocicado. Por não ser tão doce, ele não fica enjoativo pra usar pra academia, por exemplo. Mas ele tem um ladinho, acho que de um patchouli ali de fundo, um pouco mais terroso, amadeirado, que dá um toque de sofisticação pra esse perfume, que quebra e traz o inesperado, sabe? Eu acho ele maravilhoso. Não é um perfume que vai fixar e projetar muito, mas como eu exagero às vezes um pouquinho nas borrifadas, acabou projetando e chamando bastante atenção. Então, no mesmo dia que eu usei esse perfume, a pessoa que tava do outro lado da academia falou que eu deixei um rastro maravilhoso e que não tava incomodando, sabe? Eu acho que perfumes que passam essa vibe de caros, eles não vão incomodar. Eles não são tão potentes. Tem algumas bombinhas aqui, sim, mas não é aquele perfume muito doce, muito enjoativo, nada muito sedutor, assim, demais também, sabe? Eu acho que a elegância pede outro tipo de fragrância, outra vibe. Não que eu não goste desse estilo também, tá? Só pra deixar claro, eu gosto de praticamente todos os estilos de fragrância. Mas eu acho que no vídeo de hoje eu separei outra proposta. Então, o primeiro perfume de hoje é com os flores do luar da Natura. Um inspirado que eu trouxe aqui, que é maravilhoso, e ele é inspirado realmente em um perfume de nicho, caríssimo, que a própria realeza usa, né? A Kate Middleton. E, no caso, a inspiração perfeita que eu vou citar aqui pra vocês é da Vênus Perfumada, o Perfrésia. Eu sou apaixonada por esse perfume, ele já tá descendo. Mas ele é inspirado no English Perfizia, né, da Jo Malone. E é um perfume muito de princesa, gente. Um perfume aí com pera, frésia, rosas, melão. Tem um cheiro, assim, floral, frutado, mas tudo na medida, tudo muito redondinho. Só que Jo Malone geralmente são colônias, né? São perfumes um pouco mais fraquinhos em termos de desempenho. Apesar de que eu senti ele esses dias que a minha vizinha usa nos perfumes que ela mais gosta, ela borrifou, gente. Ficou um cheiro, assim, no ar maravilhoso. Esse perfume é incrível. Tem uma pessoa que não goste desse cheiro. Inclusive eu que não gosto tanto de pera e de rosas, mas aqui essa combinação ficou maravilhosa, tá? Eu acho o desempenho dele fenomenal. Ele é perfeito. Pra todas as ocasiões, realmente, um perfume muito assinatura, sabe? Então pra você que vai passar também o ano novo na praia, aí é um perfume que não vai te incomodar, porque ele tem esse ar muito versátil mesmo, um floral frutado fresco. É maravilhoso. Ele ainda tem um dulçorzinho, só pra dizer que tem, tá? Mas é algo que não vai te incomodar no verão, na praia, sabe? Em dias quentes. Incrível, perfrésia. Ainda temos cuponzinho de desconto lá no site da Vendos Perfumada, tá? Que é Milena, tracinho 10, ou só Milena. Agora falando de um perfume que parece caro, mas que realmente é caro, vou citar aqui, La Pantera, da Cartier. É um dos primeiros perfumes que me vem na cabeça quando eu penso nesse tema, sabe? Um cheiro de pessoa chique, elegante, com um cheiro caro. É esse perfume, gente. Ele é muito, muito sofisticado. Nossa Senhora. É um perfume sim, chipre. Tem uma saída cítrica, um corpo com muitas rosas. Tem morango aqui também, só que é um morango um pouquinho mais aguadinho. Não é aquele morango artificial, sabe? E de fundo, temos bastante patchouli. Tem que gostar dessa nota sim, porque aqui ele tá bem carregadinho até. Ele é bem caro, tá? A Cartier tá, assim, precinho. Bem salgado. Mas eu acho que o frasco também conta muito pro valor dele. Porque é uma obra-prima isso aqui, gente. Vou deixar um pouquinho mais de pertinho pra vocês verem. Porque ele é todo detalhado. Inclusive, saiu uma nova versão do La Panthère, que, meu Deus, eu tenho certeza que eu vou amar. É muito floralzão branco. Meu Deus, eu quero muito. Voltando. O La Panthère, esse daqui é o de parfum, tá? É o tradicional. O cheiro dele também tem esse cheiro de ser caro, de ter muita qualidade. Mas eu confesso pra vocês que eu só tenho ele por conta do frasco mesmo. Que eu acho que a coisa mais linda é uma obra de arte e completa a minha coleção, sabe? Mas em termos de cheiro, se você quer só o cheiro dele ter um bem parecido, Recomendo muito o La Hermosa da Nuanciello, tá? Eu já tive a mostrinha aqui, testei, comparei lado a lado e tá muito parecido. Eu acho até que o da Nuanciello tem um desempenho um pouquinho melhor, tá? A saída também um pouquinho mais explosiva, assim, um pouquinho mais cítrica. Mais evoluí, fica idêntico. Muito parecido mesmo. Mas eu não tenho mais aqui, era só uma mostrinha. Então, resolvi citar o La Panthère da Cartier. Outro nacional que eu vou citar é um pouquinho caro dentre os nacionais, assim. Um preço um pouquinho mais elevado. Mas porque eu realmente acho que o processo de fazer ele deve ser caro, né? Estou falando do Lily tradicional de boticário, o meu nesse frasco antigo, Que ainda tinha esse borrifador com a almofadinha, né? Mas é o mesmo cheiro do Lily tradicional, o de parfum. Por que que eu falo que o processo dele é um pouco mais caro, né, gente? Porque a linha Lily tem o costume de usar o processo de inflorragem na fabricação dos perfumes. Então, eles usam essa técnica que é super antiga, milenar mesmo. De você colocar uma placa de gordura, colocar as pétalas dos perfumes, no caso aqui do lírio, né? Pra extrair, então, por destilação ali, o óleo essencial daquela fragrância, daquela flor. Então, esse processo é mais trabalhoso, né? Exige realmente as matérias-primas naturais ali. Exige um tempo até que tudo isso aconteça. Então, eu acho que isso acaba encarecendo o produto. Mas eu acho que deixa a marca de ser um perfume que tem cheiro de ter esse processo caro, sabe? Tem cheiro de matéria-prima, de qualidade. Eu acho incrível esse perfume. Reconheço que tem muita gente que não gosta. Já é um perfume clássico aí, nacional. Então, muitas pessoas acabam não gostando, associando com algumas situações, pessoas. Mas eu acho o cheiro desse perfume magnífico. É um dos meus nacionais favoritos, tá? Sinto aqui bastante esse floral branco do lírio. Sinto um lado bem ambarado, adocicado. É uma obra-prima, eu não conheço nada parecido com ele, sabe? É um perfume totalmente autoral. Então, eu sou fã, mas eu entendo que tem muita gente, muitos haters por aí. Então, Lili, o de parfum de O Boticário. Os últimos três que eu vou citar aqui são atalcadinhos. Tem essa pegada, assim, um pouquinho mais empuada mesmo. Que eu acho que tem um toque muito chique, muito elegante. Muito cheiro de perfume caro mesmo também. Porque a íris, né? Que geralmente é usada nos perfumes atalcados. É uma das matérias-primas mais caras pra se fazer. Porque ela é extraída através da raiz da íris, né? Da raiz de o riso. E leva muito tempo até conseguir fabricar realmente o cheirinho atalcado dela. Ela tem que ficar anos aí macerando. Enfim, sendo trabalhado pra chegar nessa matéria-prima. E eu acho maravilhosa. É um dos cheiros realmente mais caros da perfumaria. E eu sou apaixonada. Ganache da J.A. Essence de la Vie. Que é inspirado no íris ganache da Guerlain. Um perfume com o próprio nome disso, com muita íris. Mas também com ganache de chocolate. Então, ele tem um toque adocicado aí. Né? Chocolate branco aqui. Então, tem esse ar gourmand. Não que seja um perfume que tá água na boca, comestível. Como muitos que estão sendo lançados agora. Mas ele tem sim um toque doce, tá? Só que tem o patchouli de fundo também. Que dá uma quebrada. Não torna esse perfume nem um pouco enjoativo. É um dos meus favoritos. Dos meus queridinhos da J.A. Eu sou apaixonada nesse perfume. Ele deixa um rastro sim. Ele é bem potentezinho. Mas deixa aquele rastro com elegância, sabe? Eu acho ele muito perfeito. Outro atalcado, mas que tem cheiro de caro. E é muito caro. Não é pouquinho, não. É o Atalha. De Parfum de Marli. Esse perfume de nicho. Que é pouquíssimo falado dentro da linha dos Parfum de Marli. Mas, gente. Eu fiquei olhando. Pensando, né? Eu preciso trazer um perfume de nicho. Pra esse vídeo. Um que realmente seja caro. Que tenha cheiro de caro. E eu tive dificuldade. Eu olhei aqui todas as amostrinhas. Todos os fracos de perfumes de nicho mesmo. De exclusivos, assim, que eu tenho. Mas foram poucos que eu consegui sentir essa vibe de perfume caro. Na própria linha Parfum de Marli. Eu acho que tem muitos que, né? Já foram tão reproduzidos. O Delina. O Oriana. O Valaya. Que pra mim já não passa mais essa vibe de perfume caro. Porque eu sei que tem perfumes que conseguem reproduzir por um preço muito menor. Não sei. Enfim. Na minha cabeça. Acaba não tendo tanto cheiro de perfume caro. Mas o Atalha ainda tem. Não sei se ele tem inspiração. Eu quero muito que tenha. Porque é um perfume atalcado. Delicioso. Um cheiro de íris. Um floral branco de flor de laranjeira. Um fundo ambarado. Eu até borrifei ele aqui. Pra dar uma relembrada. Fazia muito tempo que eu não usava ele. E meu Deus. Que perfume único. Ele é viciante. Ele tem, assim, um quê? Ai. Que ele é perfeito. Eu sempre falo isso dos perfumes de Parfum de Marli, né? Eu gosto muito. Mas eu sinto que esse é um dos meus favoritos. Ele é muito bom. Mas tem que gostar de perfume bem atalcado. Floral. Ele é bem almiscarado. E ele tem esse lado um pouco dark também, sabe? Não é só um atalcadinho fofinho, não. Muitas pessoas comparam ele com o Prada em Fulgão de Iris. Mas eu não acho parecido, tá? Eu acho que eles têm, sim, essa mesma íris. Esse mesmo atalcado. Mas aqui ele ainda tem um floral a mais. Um ambarado. Esse toque realmente um pouquinho mais pesado. Mais noturno, talvez. Que eu não sinto no Prada em Fulgão de Iris. Que é um pouquinho mais cítrico, mais leve. Dá pra usar pra academia. Esse perfume eu já não recomendo. E o último perfume que eu vou citar hoje. Eu queria citar, na verdade, o importado. Mas eu não tenho mais aqui. Eu tinha a mostrinha dele. Que é o Bouty Guilty. É maravilhoso o cheirinho dele. É um atalcadinho também. Mas muito leve, sofisticado. Ele tem um lado rosado. Um lado atalcado de lilás. De violeta, eu acho. Eu não lembro certinho as notas dele. Mas acho que de fundo ele também tem um toque meio ambaradinho. Mais adocicado. Mas ele ainda assim é um perfume muito versátil. Pra usar de dia. Pra ser assinatura. Ele é perfeito. E me passa esse cheiro de ser muito caro, né? Eu não tenho mais ele aqui. Mas eu queria citar. Então eu trouxe um inspirado nele. Que é esse daqui da Osiris Parfum. Eu ainda não testei ele tão bem assim. Pra trazer referências de similaridade pra vocês. Até porque eu não tenho mais a mostra aqui. Mas de primeiras impressões ele me remeteu sim, tá? Mas ele também tem esse mesmo cheirinho atalcado. De lilás, de rosa. Só a saída que é um pouquinho mais cítrica do que eu lembro. Então, último perfume de hoje. Gucci Guilty da Gucci. Então é isso, meus amores. Espero muito que tenham gostado do vídeo. Não esqueçam de se inscrever. De curtir. De comentar os seus perfumes que vocês acham que tem esse cheiro mais caro. Que eu vou amar saber. E se puderem hypar o vídeo também. Vai me ajudar demais. Beijinhos. Tchau, tchau.